Música Ao meu lado, Carlos Correia, superintendente da APAS. Qual que é a visão para o ano que vem, a visão de futuro para o setor supermercadista? O setor supermercadista, ele acompanha a tendência do consumidor, tudo que ocorre no mercado e demonstrando que para o ano que vem e para os próximos anos, a gente tem um período de muito trabalho, muito desenvolvimento e um processo forte de adequação a essas necessidades do consumidor, que está ganhando renda, que está estudando mais e que está almejando cada vez mais, tornando uma necessidade, primeiro, o supermercado se adequar e se desenvolver para essa necessidade. Nosso mercado vem acompanhando o crescimento do Brasil e nosso evento vem dobrando de tamanho ano a ano e nós queremos continuar com a mesma excelência, né? O mercado não para de crescer, não para de lançamento de produtos, novas tecnologias e nós juntamos o varejo com a indústria. E a indústria não para de lançar produtos para atender o consumidor. Então o mercado, a classe C, a classe B, a classe média, cresce no Brasil e tem necessidade de produtos eletroeletrônicos. Então a nossa feira também hoje representa o mercado. Primeiro receber mais um ano esse prêmio, é um grande orgulho poder estar aqui pelo segundo ano e um evento, o Casa Cor, que continua crescendo. Os próximos anos, tenho certeza, os próximos cinco anos serão de muito crescimento até pelos adventos que vão acontecer no Brasil, como a Copa do Mundo, a Olimpíada e o futuro da Expo São Paulo também em 2020. E esse segmento, ele se profissionalizou muito e o Casa Cor, ele veio para coroar essa evolução do segmento como um todo. Estou participando aqui neste evento e estou sendo homenageado pelo Centro de Fê Comércio de Eventos. Então em termos de espaço, o Centro de Fê Comércio de Eventos está bom, o espaço já tem muita venda feita, o primeiro semestre já está feito, o segundo semestre também praticamente já não tem espaço de entrar batalhando. Estamos aqui com o Arthur, da GL Eventos, né Arthur? Eu queria que você falasse para a gente um pouco do trabalho realizado no Rio Centro, o trabalho de tanta coisa, de promotora, do HSBC Arena. E por futuro, o que vocês... Bom, nós estamos... Na verdade, nós pegamos os melhores espaços que tem em termos de construção, qualidade de construção. Estamos trabalhando em função dos grandes eventos, mas também em função do momento econômico que o país passa. Então nós estamos fazendo investimentos bastante grandes no Rio Centro e criando novos espaços, construindo mais 16 mil metros de áreas de salas. Nossos eventos também têm crescido em outras cidades, como São Paulo e outras capitais. A HSBC Arena também tem se beneficiado tanto de eventos corporativos quanto de grandes shows. E vamos... E estamos começando a construção de um hotel. Agora ainda esse ano, já começaram as obras. Estamos em fase final de projeto. Quer dizer, usando os grandes eventos do Brasil para mudar. Nós vamos mudar de patamar. E nós temos que trabalhar para que esse patamar seja o mais alto possível. Transamérica está bem alinhado com o tema de vocês. É a visão do futuro. Estamos inaugurando agora mais 10 mil metros a partir de junho. Já o primeiro evento ele inicia. Outras melhorias, outras evoluções. A gente vai estar também começando a partir de então, logo depois que a gente inaugurar essa parte. Juntamente com os dois subsolos, que também para a gente é uma novidade lá dentro. Mas outras melhorias e novos valores e serviços estão sendo agregados junto a outras Américas. Não vai parar por aí. Isso é o principal. É uma grande satisfação. Nós estamos trabalhando para os setores de moda, saúde e beleza. E os nossos eventos têm o foco no cliente, o foco no visitante e o foco no mercado. Nossa equipe está treinada e preparada para atender o mercado e fazer do evento um grande momento. Um momento mágico para cada um dos nossos clientes. Nós temos que trabalhar mais ainda para o bem desse setor de beleza. Queremos fazer o máximo possível. Porque nós começamos o sétimo ano, chegamos ao segundo do mundo, de feira de beleza, aqui no Centro Norte. Eu agradeço a todos e essa empresa que estão me premiando. Muito obrigado. A Equipo Hotel é uma feira para hotéis, restaurantes e similares. Com a Copa do Mundo, com todos esses eventos que virão pela frente, a feira, a tendência é crescer cada vez mais porque os hotéis vão se modernizar, vão fazer retrofit, vão surgir novos hotéis e a feira, com isso, a tendência é o crescimento e também o crescimento da hotelaria, não só em função dos eventos, mas também em função da ascensão da classe C, que cada vez está viajando mais e usando mais hotéis. O nosso setor de hotelaria tem uma perspectiva muito positiva, porque com tantos eventos, com tantos negócios e investimentos acontecendo no Brasil, e todo viajante precisa de hotéis e todo realizador de eventos precisa de espaço. Então, eu acho que estamos vivendo agora realmente o que todos os hoteleiros esperaram até hoje com seus investimentos. O Royal Palm Hotels & Resorts tem grandes planos de expansão, tanto na nossa região de atuação, que é a Campinas, quanto para outros empreendimentos no estado de São Paulo, a gente também estuda empreendimentos fora do estado de São Paulo, então a gente está muito animado e muito otimista com o Brasil nos próximos anos. Em nossa volta, temos perto de 3.500 quartos de hotel, quando nós aqui temos só 300. Ou seja, o futuro chegou, e quando o futuro chega ao seu lado, ele chega como concorrente. Então, nesses anos todos, com o crescimento da região, nós vamos ficando velho. E na hora que você fica velho, todo mundo que vem, ele quer saber do novinho. E o novinho vai tomando o seu lugar, então a sua taxa de ocupação vai descendo. E com isso, pensando também no futuro, nós tínhamos aqui, nesse espaço onde nós estamos em pé agora aqui, duas quadras de tênis ao ar livre. Então, o pensamento foi, puxa, se eu não conseguir criar algo novo em que transforme esses novos concorrentes em parceiros, não vamos querer... Então, eu vou duplicar ou aumentar meu centro de convenções de eventos e trazer eventos tão grandes em que eles vão nos tornar amigos e não meus inimigos. E aí fizemos esse espaço aqui, que é o Golden Hall. E hoje, para nós, estamos muito mais focados em vender para o mundo e para o Brasil, a região. porque nós somos hoje aqui o maior centro de eventos na área hoteleira, com 3.500 quartos de hotel a pé, em volta. Poucos lugares do mundo tem isso. Você imagina, antigamente, se você tiver que fazer um evento com 3 mil participantes, quantos hotéis você tinha que ocupar na cidade? Então, a nossa visão de futuro, daqui para frente, é o seguinte, aqui não é o outro de certa, nós somos uma família em que todos fazem parte dela, o nosso Riot aqui do lado, o nosso Hilton e todos os outros, nós somos parceiros e que o mundo venha, porque nós temos como obrigada. O setor de entretenimento, como já foi dito amplamente hoje aqui, está só em franco crescimento, tem muitas oportunidades, é claro que para isso há necessidade de planejamento, de competência, de profissionalização e isso está ocorrendo na área do entretenimento, no setor do esporte. O esporte cada vez se consolida nessa área do entretenimento e por isso mesmo, cria oportunidades para o marketing de relacionamento, para a mídia de relacionamento, que ajuda muito na movimentação da nossa economia e de todos os negócios. A grande perspectiva para nós é que vamos ter um carro novo, com motores novos, GM, o Chevrolet, o Honda e o Lotus e possivelmente nós vamos ter um grande novo ator que é o Rubens Barrichello. Portanto, nós estamos muito confiantes e esperamos na única coisa imprevisível que é o tempo que o ano passado penalizou o nosso evento, mas de qualquer maneira mostrou mais uma vez do que São Paulo é capaz em termos de organização, tendo que fazer uma prova, parte da prova numa segunda-feira, a cidade não foi abalada, o trânsito na Marginal fluiu tranquilamente e tudo pôde se organizar devido à grande organização, ao apoio da São Paulo Turismo, da Prefeitura de São Paulo, portanto, estamos muito bem calçados com os nossos parceiros nessa grande empreitada que é fazer a prova da fórmula ainda. Estamos aqui com o Walter Patriani, que agora é uma nova etapa, profissional ainda na CVC, eu queria que você falasse dessa mudança, desse trabalho agora que você vai realizar à frente do conselho, à frente não, junto no conselho da CVC. É verdade, eu encerrei em dezembro um ciclo de 34 anos na CVC, um ciclo no qual eu me considero, aliás, eu tenho muito orgulho de ser o funcionário mais antigo da CVC, fiquei na casa por 34 anos e agora ajudando, estando junto ao conselho e trabalhando mais na área estratégica da empresa. Mas continuando, continuando na CVC, apoiando a CVC e trabalhando para que a CVC continue sendo esta importante operadora. hoje a gente alia essa questão de eventos com um Estado que, por si só, ele é muito receptivo na questão do turismo. Então a gente aproveita toda essa oportunidade que o Estado tem como um grande receptivo turístico para buscar as alternativas, principalmente fora da temporada de verão, que é a nossa maior temporada, na questão de captação de eventos. Florianópolis, no ranking da ICA, ela é a terceira cidade do Brasil em eventos internacionais. Então não só o evento nacional como o evento internacional também, Santa Catarina hoje desponta como realmente um grande destino de eventos. Não tão grandes e não tão expressivos como os eventos de São Paulo. A gente sabe disso, mas dentro de uma capacidade que os nossos centros de eventos eles têm, nós temos hoje uma agenda bastante positiva. Las Vegas é o destino número um para qualquer evento, de qualquer tipo e de qualquer país. Las Vegas realmente hoje em dia tem mais apartamentos que toda a América Latina junta. E centros de convenções também que abrigam os maiores eventos do mundo. É um prazer estar aqui e em nome de Las Vegas saúdo a todos. estamos aqui com a Ana representante do destino de Aruba a gente esteve lá recentemente viu a vocação para recepcionar bem os turistas que Aruba tem. Eu queria... Eu vou entrevistar, gostou? Gostei demais, muito bom. Eu queria que você falasse dessa vocação de Aruba para receber bem os brasileiros e o turista de negócio. Exato. Bom, o turista brasileiro é sempre bem recebido porque tem muito a ver com o Arubiano. Eles são carnavalescos, eles são animados, eles gostam de festa, de música e de conversar. e isso eles se dão muito bem com o brasileiro. E estão muito bem preparados na área de... a parte estrutural para eventos. Você esteve lá, você pode comprovar isso. Eles têm hotéis com salões para eventos. É um destino que oferece uma gama de oportunidades para você fazer eventos fora, internamente, em casas, no campo de golfe, por exemplo. Então, existem várias opções. Eu acho que isso é que agrada, além dessa interação do brasileiro com o Arubiano, que é muito boa e gera bons negócios. A gente foi eleito em 2011 a empresa que mais cresceu. Crescemos praticamente 70% o número de assentos ofertados no mercado e devemos crescer outros 50% em 2012. para uma indústria com essas características de capital intensivo, enfim, são muitas aeronaves chegando, a gente continua num ritmo de crescimento forte. Mais uma vez, como eu digo, desafiante e motivadora ao mesmo tempo. Atalinhas Aéreas tem orgulho de ser a principal companhia aérea neste setor de eventos. Nós somos transportadores dos principais eventos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Nossa expectativa é muito positiva. A gente acredita que o mercado nacional continuará crescendo bastante forte para o ano que vem em torno de 9% a 11% e queremos também no crescimento do mercado internacional. Com isso, nós também acreditamos no setor de feiras e eventos que vai continuar crescendo. Então, ela está preparada para isso com uma malha bastante competitiva no mercado nacional e também acrescentando mais aeronaves no mercado internacional. Então, a expectativa é muito positiva e é bom ver esse evento aqui fomentando este mercado. Parabéns ao Otávio e ao Grupo Radar. e ao Grupo Radar.